Bom dia, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Na Cozinha PE. Meu nome é Sérgio Domingos e falo aqui de Prazeres, Pernambuco. Hoje vamos falar um pouco sobre os molhos, a sua importância, de onde se originaram. Os molhos, em séculos passados, eram utilizados principalmente nas proteínas, porque naquela época não eram conservados, não tinham geladeira, não tinham freezers, não tinham câmeras. Como hoje em dia nós temos tudo isso e muito mais, para poder conservar as proteínas, os alimentos em nossa casa e profissionalmente nos restaurantes e etc. Então, naquela época, já que não tinha refrigeração para se usar, para se guardar os alimentos, principalmente as proteínas, os molhos, segundo relatos antigos, os molhos eram utilizados para esconder um pouco do odor, do mau cheiro. Muitas vezes até os alimentos em um estado meio que já se estragando. Então, os molhos eram utilizados para isso, naquela época, alguns séculos atrás. Então, com o passar do tempo, principalmente os franceses, que é a base da culinária mundial, os franceses criaram muitos molhos e, dentre eles, eles criaram cinco molhos, inicialmente, que foram chamados de molhos mães, que são o bechamel, que é feito com leite, o espanhol, o velouté, o de tomate e o holandese. E desses molhos existem uma infinidade de variações de cada molho desse. Do bechamel, do velouté, do espanhol, o de tomate e o holandese. Existem muitas variações de cada molho desse. E os molhos têm, tinham e têm e sempre vão ter, com certeza, uma grande importância, principalmente na França, que é o berço da culinária, né? Na França, os molhos dizem muito da personalidade do chefe, da competência do chefe, né? Quando os molhos são utilizados nas preparações, principalmente proteínas, né? Então, o molho, a França tem muito isso, de identificar muito, através do molho da apresentação, a identidade do chefe, a competência do chefe e da cozinha, ok? E, fora esses molhos, nós temos outros molhos de outros países, por exemplo, que não são, uns são até variações, outros não. Eu vou citar alguns que, de repente, é, que não são, não estão dentro das variações desses molhos mais que eu falei. Por exemplo, na Itália, o molho pesto, né? Que é feito com manjericão, azeite extra virgem, pinole, sal, pimenta, alho e pronto. E queijo parmesão ralado. É um molho excelente, um molho pesto, né? Tem o molho ao sugo, que é um molho também italiano, que daí vai ser feita algumas variações para molhos de tomate, como molho abolonhesa e molho putanesca e assim por diante, né? Molho sisa, que é muito utilizado também em saladas, né? Mostarda e mel, molho de alho e assim por diante. Se a gente for falar a quantidade e os nomes dos molhos dos países, a gente vai passar horas falando só sobre molhos. Então, eu estou dando uma explanação meio que, um pouco detalhada, mas rápida, né? Para que vocês entendam um pouco melhor a importância do molho, né? E, normalmente, para que eles servem, né? Assim, a gente, nós brasileiros, hoje em dia, claro, muitas pessoas têm uma visão melhor da culinária, né? Através de outros países, da França, como eu falei, que é um berço e tal. Mas a gente não tem muita cultura de valorizar muito os molhos. A gente usa muitas coisas com caldos, né? Um guisado, uma galinha cabidela, mas assim, um molho propriamente dito para usar numa proteína, só numa proteína, por cima da proteína, a gente está utilizando muito aqui. Mas essa cultura não é muito nossa, mas é muito importante, né? É muito importante. Os molhos são de suma importância na culinária, né? E eu tenho um livro bem interessante, que é esse livro aqui, Mil Molhos. Muito bom, vários molhos, esses mais que eu falei e também esses outros que não são os molhos mais considerados pelos franceses, que é o pesto, é o de mostarda e suas variações, uma infinidade de molhos e suas variações. Muito bom, muito bom para quem é da área, até para a dona de casa que gosta de fazer sempre, gosta muito de cozinhar. É um livro muito bom, muito interessante de se ter. Eu tenho aqui alguns livros, que é da Leicô Domblé, que é a escola de culinária mais antiga do mundo e que iniciou suas atividades na França e existe até hoje, inclusive em vários países espalhados pelo mundo. Aqui no Brasil nós temos duas unidades, que é uma em São Paulo e outra no Rio de Janeiro. Esse daqui é sobre tratos de inverno. Bem legal. Esse aqui é sobre muffins. Muito bom também. E esse outro aqui é sobre legumes. Só legumes. Muito bom também. Aí aqui mostra de cada item desse, de cada ingrediente, de cada preparação dessas, suas preparações clássicas francesas. Que é a França, para mim, na minha humilde opinião, é uma das culinárias, é a culinária base para todo mundo. Claro que todo país tem sua particularidade, né? Nós temos muita influência, mas também tem algumas regiões do nosso país que tem uma culinária bem original, como por exemplo, a da região norte do Pará. A gente tem muita influência, mas também temos nossas originalidades, coisas até desconhecidas por muitos. E é isso. Eu espero que tenham gostado desse vídeo sobre os molhos, sua importância, o porquê que foram criados. E é isso aí. Quando clicar no sininho, clique lá em todas. Tem três opções. Então, você clica na primeira de cima. Todas. Todos os vídeos que nós postarmos, você vai receber. Ok? Curte, compartilha, né? E comenta, sugestão, críticas, críticas construtivas que nós precisamos disso para que nós possamos cada vez melhorar nosso canal. Porque está tudo muito no começo, né? Então, a gente precisa melhorar muito. É iluminação, é som. Então, com certeza, precisamos melhorar. Está certo? Um forte abraço. Bom dia e fiquem todos com Deus.